No sertão, mesmo atos tão naturais quanto básicos, como beber água, vêm acompanhados de obstáculos, de um enorme esforço. É, resolver o problema da água, né, que é o que mais a gente precisa, é da água. A água é tão, assim, me aguarda que a gente toma, eu sinto que eu fico com meus figos, assim, meio inflamado, né? Porque a gente toma água mesmo, é muito ruim. Não bastassem as adversidades que a natureza ali criou, o bicho homem ainda conseguiu um jeito de aumentá-las e tornar a vida no pedaço ainda mais cheia de mazelas. A cultura da violência resiste ao tempo. Essa violência, ela é histórica na medida em que ela veio desde a época da povoação da região. Acho que foi uma das mais sangrentas da história do Brasil, foi a guerra que aconteceu aqui no Vale do Jaguaribe. No Vale do Jaguaribe, em pleno século XXI, ainda perdura a lei do silêncio. Uma realidade que torna a vida do lugar ainda mais árida, diminuindo o espaço para maiores sonhos, mesmo aqueles comuns a qualquer menino. Poucos são os que vão para a área do esporte, né? Porque também é uma área que tem pouco investimento aqui na região, ou quase nada. É difícil as secretarias, por exemplo, de esporte aqui investirem nisso, né? É muito mais de um esforço próprio de quem quer, de quem gosta de futebol, de quem gosta de vôlei. De lutar para, pelo menos, poder jogar nesses torneios locais, né? É nesse cenário das vidas secas que, quase como um milagre, nasceu uma flor. Uma flor de limoeiro, trazendo um pouquinho de sonho, alegria e esperança em meio à aridez. Se o pão é tão difícil, que haja pelo menos o sonho do sol nascendo para todos. Quase como um milagre mesmo. Em sua maioria, filhos da região, com salários entre 200 reais e mil reais, os jogadores do limoeiro foram andando na terceira divisão do campeonato brasileiro. O time acabou sendo a grande surpresa, chegando ao quadrangular decisivo. Se representam um tanto dos sonhos da região, se alimentam da mesma matéria-prima. Morando quase todos na mesma casa, os jogadores comungam muito mais do que o mesmo teto. Graças a Deus, estou conseguindo e vou conseguir chegar a uma grande equipe. E não só eu, como os nossos companheiros aqui que estão presentes, que estão na mesma briga. As dificuldades são imensas, começar por apoio, que é bastante difícil, né? Mas a gente está aí no dia a dia lutando, né? É muito difícil. Muitas vezes a gente tem condição de estar em outra equipe e não estar por não ter oportunidade. Nunca é tarde para ser feliz. No futebol que não sai nos jornais, é assim. Longe, muito longe dos carrões, das lindas modelos e de todo o glamour, começam a suar muito antes de o treino começar. A gente, o nosso transporte que é a bicicleta, né? Isso é a pura realidade, quem não tem que um cão caçar com um gato. Quem não teve sorte de me dar sem vestido de ouro, estamos na lua dele. Nas horas de folga, eu estou lavando minha roupinha, né? Toda forma de ganhar um extra para complementar a renda do futebol é válida. Os irmãos, Lequinha e Denilson, passam por cima de qualquer temor e fazem uma horinha extra na funerária eternidade. Meu sonho é o da minha mãe, né? Porque ela sempre, quando está acompanhando os jogos na televisão, ela diz que um dia vai me ver ali, né? E acho que isso é uma... Dá mais força de vontade para a gente, né? Saber que ela tem um sonho e que eu poderei realizá-lo. A vida ensinou a estes jogadores que a realidade do sertão não permite grandes sonhos. Mas o tempo é de exceção. Tempo de grandes esperanças. Tempo de ver cessar a estiagem. Tempo de ver o verde cobrir a terra seca. É assim, com esse espírito, que vão cruzar o sertão. Serão quase oito horas de ônibus entre Limoeiro e Campina Grande, na Paraíba, onde enfrentam o 13. Para milhões de brasileiros, um jogo do qual jamais ouviriam falar. Para eles, o jogo de suas vidas.